Obrigado Lagoa de Itaíndia, mais uma vez pela presença, recebam um abraço do meu querido povo de glória do Itaí, principalmente da prefeita do município da Dianata. Um abraço também do desprezente do Chiquinho. Obrigado Lagoa de Itaíndia. Mais uma vez de glória do Goitá. Tava na fila esperando meu momento Não podia deixar pra depois Tava na fila esperando meu momento Não podia deixar pra depois E trouxe leão-coronado A galera do Vinte e Dois 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 Vinte e Dois Vinte e Dois Vinte e Dois Agora, tem carnaval. Se deixou lá e chamou a Gonzaga, na rua da glória, Missouri é lindo um fragor, deixou a marcha pra Gonzaga, na rua da glória, Missouri é lindo um fragor, que pesta gal, terá insensata, é o meu querido povo. O poeta põe um pedro, que glória foi herói, sapagou-se a sua voz, foi com esse mal sem medo, ele parou logo cedo, deixou os seus fãs chorando, ele parou logo cedo, deixou os seus fãs chorando, não sei se pra Deus insulta nos pés, por isso eu fico calado, vergongonho inteiro parado, e sua viola chorando. No choro, no choro, na polícia, vai provar, 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 não sei se não, vai provar, vai provar, vai provagem, vai provar, Ei, não sei, é, porque eu fiz exemplo, É triste ver essa sua, doei no coração de nós, porque o barulho é das melhores vozes da cultura do Neste Rio. É triste ver essa sua, doei no coração de nós, porque o barulho é das melhores vozes da cultura do Neste Rio. A Serrana foi quem me aplaudiu de pé, e carnaval sem seu José fica faltando uma banda. Se eu tivesse o poder de Jesus de Nazaré, eu dava saúde a seu Zé, vida longa pra ele viver. E lhe ajudava a vencer esse destino grosseiro, e lhe ajudava a vencer esse destino grosseiro. Eu pagava qualquer dinheiro, da cultura eu abria a porta, trazia seu Zé de volta pra o Brasil. O tempo passa ligeiro, deixa a saudade e recordação, tem causa, clara e emoção. Porque o tempo é passageiro, lembro que vários guerreiros deixaram de ver o sol. Lembro que vários guerreiros deixaram de ver o sol. As heranças do futebol, pela trajeta foi dominado, e ainda eu tô alembrado do acidente da Chapecó. As heranças do futebol, pela trajeta foi dominado, e ainda eu tô alembrado do acidente da Chapecó. Amém.